Oi meus amores, tudo bem? No vlog de leitura de hoje eu vou ler Renegados, vocês não tem noção da quantidade de pessoas que já me imploraram pra ler esse livro e fazer um vlog Então como a voz do povo é a voz de Deus, estou aqui para ler esse livro É uma fantasia distopia, enemies lovers, eu não sei mais explicar Que eu tenho esperança que vai ser muito boa Sem enrolação, vamos lá Oiê, antes de tudo tenho que falar uma coisa porque Luluzinha é meio burrinha Eu comecei a ler esse livro aqui, Renegados, na terça Eu li tipo 60 páginas, nada demais, tudo bem Aí ontem, terça-feira, não, ontem, quarta-feira, hoje é quinta Eu li muito, por algum motivo Só que eu não estava no humor de gravar vídeo Eu não estava com vontade, estava com preguiça, estava me sentindo meio tipo, eu não quero Aí eu não gravei atualização Então, eu agora vou ter que atualizar vocês sobre o que o livro é, o que o livro fala, qual a história inicial O que eu estou achando dele, da atualização, tudo agora Porque eu não tenho noção da vida, sinceramente Esta pessoinha aqui não se importa com a Luana do futuro Inacreditável, uma coisa assim, sem condição Mas vamos lá falar de Renegados Renegados, tem dois protagonistas Gente, eu não sabia Tipo, eu sabia que os dois iam ter importância Só que eu achava que o livro ia ser só no ponto de vista da Nova Mas não, ele é no ponto de vista tanto da Nova quanto do Adrian E se ao longo do vídeo eu ficar alternando em falar Nova e Nova, ignora Porque eu tenho mania de falar os nomes, tipo, a pronúncia em inglês Só que, pô, se ele é Nova, você fica tipo, a Nova, você não fica Nova Então, ignora, tá? Se eu falar Nova, Nova é a mesma pessoa Nós temos esse mundo pós-caos, pós-destruição Eu não sei dizer muito se esse livro é distopia ou fantasia Ou distopia e fantasia Tinha um governo lá, tinha sociedade como a gente conhece normalmente, sabe? Que nem a gente vive Tinha tudo normal Tirando o fato de que tinha uns prodígios O que são os prodígios? São as pessoas com poderes Só que nessa sociedade, diante da nossa sociedade O pessoal tinha um pouco de medo dos prodígios Um pouco não muito Isolava eles, não gostava de ser por perto Porque achava que era uma ameaça Aquele rolê que o pessoal sente quando vê alguma coisa diferente Então, não gostavam dos prodígios Mas os prodígios estavam cansados de viver na sarjeta Estavam cansados de ser ignorados pela sociedade Então, o que eles fizeram? Tomaram o governo Só que ao mesmo tempo que eles tomaram o governo Eles destruíram o governo Eles estavam vivendo em um período de anarquia Tanto que essa época é conhecida como Era da Anarquia Então, não tinha um governo que mandavam Eram várias gangues que comandavam assim Bem entre aspas Só que era meio tipo Faz o que você quiser Caos, rouba, mata Vai aí na fé, sabe? Problema é seu Não tinha realmente regras e leis Não tinha nada Você só vivia no caos completo Enfim, tinham várias gangues Tinham os Baratas E várias outras que eu não lembro o nome Eu lembro dos Baratas E a gangue, assim, principal Que a gente vai ver nesse livro Que são os Anarquistas É o nome? Eu acho que é Anarquistas É isso, né? Eu tô muito burra hoje Perdão São, são os Anarquistas Tá tudo bem, galera Me ignora Os Anarquistas eram os, sabe Poderosos, assim Maravilhosos E o líder dos Anarquistas Era o Ex-Anarquista Ace-Anarquista Então esse pessoal das gangues Aí eram chamados de vilões Que usavam os seus poderes Pro mal Mas também tem os super-heróis Que usam seus poderes Tudo bem, isso aí Tava tudo lá Péssimo Até que chegou um grupinho De prodígios E com um grupinho Eu quero dizer Grupinho mesmo Eram seis pessoas Que viram tudo péssimo Um monte de morte acontecendo Um assalto Tudo horroroso E falaram Não, a gente vai colocar ordem Cansamos E foi daí Que surgiram os Renegados Os Renegados E as gangues Entravam em conflito sempre Principalmente os Renegados E os Anarquistas Até que Ace Foi destruído E aí teve o que chamam De Dia do Triunfo Que foi quando Os Renegados Triunfaram Eles conseguiram Conquistar o poder E tentar Botar um pouco de ordem Lá no lugar A cidade Que é chamada de Gatlan Gatlan Só que por mais que o líder E a maioria dos Anarquistas Tivessem sido mortos O grupo não acabou Eles só conseguiram Um certo tipo de trégua Com os Renegados Falam tipo Ei, não Vamos cometer crime Deixa a gente aqui na nossa A gente só vai viver, tá? Não tem gente Deixa a gente aqui em paz E os Renegados Por terem bom coração Falaram Ok, mas ó Se vocês terem cagado de novo A gente vai pegar vocês A eles de boa, irmão E nos Anarquistas O que sobrou dos Anarquistas Temos a Nova Que eu não vou contar muito assim Porque eu quero que vocês tenham emoção Quando vocês forem ler Ou não Mas acontece uma coisa bem triste No começo E a Nova pega um ódio Dos Renegados Ela quer eles mortos Ela quer vingança Ela quer acabar com os Renegados Então ela trabalha lá Incansavelmente nos Anarquistas Pra poder derrubar os Renegados E agora indo para o outro lado Nós temos o Adrian Esqueci o sobrenome dele O Adrian é filho de dois membros do Conselho O que são o Conselho? São os prodígios Os Renegados Que começaram com os Renegados Lembra que eu falei de seis pessoas? Então Ele é filho de duas dessas pessoas E o Adrian é super justiceiro Ele tava assim Vamos mudar o mundo Super do bem Super de boa Ah, esqueci de falar os poderes O Adrian é chamado de Rabisco Por quê? O poder dele É que tudo que ele desenha Ganha vida Muito maneiro E a Nova O poder dela é Quando ela toca na pessoa Ela consegue fazer ela dormir E a Nova não dorme Enfim Pra tentar derrubar os Renegados A Nova acaba se infiltrando nos Renegados Pra tentar acabar com tudo por dentro Porque tem teste pra você ser renegado Pra você ser parte dos super heróis Aí ela faz Ela consegue entrar no grupo Ela entra no grupo inclusive do Adrian Porque ele é um fofo E é Ela vai tentar derrubar todo mundo lá de dentro Agora que eu já demorei 500 anos Pra explicar a história Vou falar o que eu tô achando Olha Se tem uma coisa que eu me orgulho aqui no meu canal É que eu sou sempre muito sincera Eu gosto de falar a verdade pra vocês Tudo que eu tô sentindo Então é isso que eu vou fazer Esse livro A sinopse A história Como ele é escrito Ele normalmente Se encaixaria em tudo que eu gosto Tem o Anonymous to Lovers É bem fantasia Tem muitos poderes A política é bem explicada Os personagens são interessantes Mas eu não sei se é porque eu tava sem saco De ler esse livro Eu não sei se é porque eu tava sem saco De ler ontem Ou se eu simplesmente não tô me interessando tanto assim Porque não me entendam errado O livro é maneiro Eu só não tô muito apegada Sabe Talvez o erro tenha sido meu Porque eu coloquei muita expectativa nesse livro E eu não tô falando que ele é ruim Porque ele não é Só que não tá me prendendo muito E agora uma coisa sobre o livro Que eu achei Se você já leu esse livro Você pode falar comigo nos comentários Porque eu quero saber a opinião de vocês Mas tem algumas coisas no livro Que são meio que elementos surpresas Uma coisa que Se tivesse sido escrito de uma forma diferente Eu acho que teria muito mais impacto Em nós leitores Novamente Eu não vou falar o que que é Porque pode ser um spoiler Apesar de ser revelado Bem no começo do livro E também foi uma coisa Que eu adivinhei No mesmo segundo Eu quero que você tenha A sua experiência Sabe Mas basicamente Tem um roleline Envolvendo um segredo E lembra que eu falei Que tem os dois pontos de vista Da Nova e do Adrian Então Tem um segredo de um deles Que ele é revelado Pra nós leitores No começo do livro Só que A outra pessoa Não sabe desse segredo E não Eu não tô falando do fato Da Nova ser uma vilã Uma infiltrada lá Nos renegados Tô falando de outro segredo E acabam tendo algumas situações Que Caso a gente não soubesse Esse segredo A gente ficaria bem mais Curioso Bem mais interessado Na história Seria uma revelação No final do livro Muito maior Do que foi no começo Porque no começo Você lê tipo Ah Ok Só vou dar uma palavra-chave Pra quem já leu o livro Saber o que eu tô falando Sente nela Se você leu Você sabe o que eu tô falando Eu achei que esse plot Foi muito mal explorado Porque no começo do livro A gente não tem muito apego Com os personagens Porque a gente tá começando a ler E agora Eu tenho muito mais carinho Por eles Tô gostando muito deles Então Essa revelação Seria muito mais interessante Lá pro final do livro Não no comecinho E eu amo Eu amo, amo, amo Quando o livro tem dois pontos de vista Sério Eu acho incrível Eu De verdade Eu adoro Só que Nesse livro Eu não sei Se foi a melhor coisa Ah É porque tem algumas coisas do plot Que você precisa saber Do ponto de vista dos dois Mas eu não sei É meio complicado Falar assim nesse livro Eu não sei como eu faria Pra esconder essa revelação Mas Não sei Eu não curti muito A forma como foi feito Eu tô gostando Da escrita da Marissa Meyer A autora Na maioria das vezes Só tem uma coisa Que ela faz Que eu não curto muito Eu, Luana, não curto Que é ser muito descritiva Como vocês sabem Eu leio muito Muito mesmo E Se tem uma coisa Que me atrapalha na leitura É quando o livro É muito descritivo Sobre os ambientes Porque é uma coisa Que assim Não me interessa tanto Complicado Porque eu sei que muita pessoa Não é assim Mas eu sou Eu sou uma pessoa muito visual Se você me fala Uma coisinha Eu já consigo imaginar O ambiente inteiro Eu sei que tem gente Que não é assim Mas eu sou Então quando ela fica Descrevendo o ambiente Aos mínimos detalhes Eu fico muito entediada Eu fico com vontade de passar Só que eu não pulo Porque eu tenho pena E isso não só em renegado Tá gente Qualquer livro que eu leio Que é muito descritivo Eu fico entediada Mas já passei tempo demais Reclamando Ponto positivo de livro Que tem bastante Os poderes Nossa Isso aí foi um acerto tão grande Não tem um poder igual Os poderes são muito bem explicados São muito bem desenvolvidos O fato de que tem poder Que é desenvolvido na pessoa Por causa de um trauma Foi uma coisa muito maneira Eu não tava esperando Eu gostei bastante E aí O que eu quero dizer é Tem umas coisas Que eu consigo adivinhar Assim de cara Que eu falo Pô é isso E realmente é Mas tem umas coisas Que eu tô criando Umas teorias mirabolantes Que eu não faço a mínima ideia Se vai ser isso Ou se eu tô muito errada Mas eu tô aí na vida Tentando adivinhar Aposto que não tô adivinhando nada Mas enfim Eu gosto muito Como os personagens Desse livro interagem Tipo todos Eu acho muito maneiro A construção do mundo Também foi muito bem feita Se você vê o meu canal Você sabe que eu reclamo muito De construção de mundo Em livros de fantasia Porque eu acho muito entediante Esse livro aqui não foi Apesar de que Uma coisa que eu lembrei agora É que tem algumas partes São bem repetitivas Tipo eles falam uma coisa E repetem isso 500 vezes E eu fico tipo Eu já sei Eu já li Eu não esqueci Pode seguir em frente Isso pode ser meio chatinho Às vezes Só que agora Mais pro meio Barra final do livro Parou de ser assim Graças a Deus Mas é Eu já falei demais Me perdoa Vou continuar lendo Não estou entendendo a Nova Pobrezinha Eu acho que nem ela Tá se entendendo Olha minha dinossaura O nome dela é Dina Dina dinossaura Eu tenho 5 anos Agora A Nova Tá meio num estado Tipo Ela quer pular o muro Ela quer pular a cerca Pular a cerca não Pular a cerca é traição né Mas pode ser também Ela Mentira Ela não quer fazer isso Mas ela tá Vendo que os pensamentos dela Sobre os renegados Não Tavam tão certos assim Que as coisas não eram Tão preto no branco Quanto ela achava que eram E agora Ela tá Meu Deus Ela tá meio que gostando muito Do Adrian E o Adrian tá meio que gostando Muito dela Muito bobos Eu confesso Que eu tava meio Entediada Porém Chegou a parte É bem no meio do livro isso Que tem um rolê lá Que eles vão à biblioteca Que lá Eles podem descobrir Coisas Pros renegados Porque assim Eu esqueci de explicar isso Que é bem importante no caso A Nova O code nome dela O nome dela de vilã É pesadelo E os renegados Querem muito pegar a pesadelo Porque ela tá tocando terror E obviamente A Nova é a pesadelo Então ela entrou pros renegados E ela fez um nome fake Ela botou o nome dela de insônia E aí Ela foi numa missão Com o grupinho dela De renegados Pra tentar conseguir informação Sobre a pesadelo Só que a Nova É a pesadelo Então ela tava querendo Atrapalhar os renegados Aí enfim Eles vão nessa biblioteca Pra conseguir informação Porque o dono da biblioteca Ele além de ser dono da biblioteca Ele era um prodígio Que também vendia armas E eles participavam do tráfico Só que aí acontece o caos galera Tudo dá errado E eu fico Meu Deus Aconteceu muita ação Uma coisa que eu amo Eu amo quando tem muita ação E é maravilhoso E lembra que eu falei E lembra que eu falei da revelação São em cenas como essa Da biblioteca Que eu queria que eles não tivessem revelado Tão cedo Porque cara Ia ser muito chocante E não foi Aconteceu Eu só fiquei tipo Legal Esse negócio acaba que tem relevância Pro plot Então Eu entendo ter contado Mas eu não gostei O que mais O que mais Eu amo a Nova como vilã Eu acho ela muito maneira Só que eu quero que ela Traia os amigos dela Os anarquistas Eu quero que ela se torne uma renegada 24 horas Porque eu gosto muito dela Com os renegados Eles são muito fofinhos Só que um negócio Sabe o que eu falei também Que era repetitivo às vezes Então A Nova fica assim ó Eu não quero que eles morram Mas eu sou anarquista Eu deveria querer que eles morressem Não é? E ela fala isso umas 500 vezes Eu tô com vontade Entrando nesse livro Só pra falar Nova Trai eles Não tem problema Eu tô do seu lado Eu te apoio Isso aqui agora galera É uma teoria minha Teoria da Lupa Da Luana Pazos Da Lu Pazos Eu não sei se acontece Então não é spoiler tá Mas eu Uma teoria Eu não acho que o Ace tá morto Eu acho que ele tá fracote Sem muitos poderes Tipo fraco na vida Que nem o Voldemort Em pé de filosofal Eu acho que ele tá nessa vibe assim Mas eu não acho que ele tá morto Porque eles falam que o Ace Anarquia morreu Aí dia da triunfo Eu não acho que aconteceu Porque cadê o corpo? Ninguém viu o corpo Só viram ele morrendo Mas a gente morreu Cadê o corpo? Subiu o corpo? Cadê o corpo dele? Não tem Acho que ele tá vivo Acho que ele tá fraco Por isso não pode voltar Mas eu acho que em algum momento Ele vai voltar tipo Ah hello Voltei Vou acabar com a vida de vocês Eu acho que vai acontecer Eu tenho uma leve impressão De que a Nova Vai ter um pouco a ver com isso No momento ela vai ficar tipo Ai meu Deus O Ace voltou Mas ela vai ficar com um pouquinho De dor no coração Porque ela queria tá com os renegados Teoria minha Posso tá muito errada? Posso Mas é o que eu tô pensando Eu não sou muito boa Adivinhando o plot Por isso eu realmente nem tento Mas agora eu tentei Aí eu vou ver se eu tô certa Provavelmente não Nota outra coisa Que eu até esqueci de falar Que é sobre o Max O Max é outro renegado Só que ele tem algum poder Perigoso pelo visto Que ele tá em quarentena Ele fica dentro de um quarto A vida inteira Ele não pode sair Porque ele é perigoso E eu não sei muito Qual a relevância dele pro plot Mas deve ter Porque se tá falando um monte dele Deve ter muita relevância né Deve ter Mas eu fico com dó Porque o Max é mó fofo Ele só queria companhia Ele só pode ver o pessoal Por trás do vidro Tadinho A solidão do menininho Mas eu não sei Tava pensando que talvez ele tenha um poder Tipo A pessoa chega perto dele e morre Eu não sei como isso ia funcionar Eu não faço a mesma ideia Aí lendo isso é meio confuso Porque eu amo quando o Max aparece Porque como eu falei Ele é muito fofo Mas eu não tô entendendo A relevância dele Eu tenho certeza que vai ter Porque não é possível Mas é Eu tô curiosa sobre a história dele Porque tá bem misterioso né Mas enfim Não tô entendendo Cara O que que tá rolando Eu tô Nossa Tô muito no final Tô surpresa Tô confusa Não tô entendendo Gente Gente Eu amo o Adrian Muito Se ele morrer Se ele morrer Eu Eu vou coringar aqui Ah Pelo amor de Deus E a nova Cadê a nova? Cadê a nova? Se eles morrerem Eu Nossa Minha origem de vilã Agora mesmo Socorro Gente Como que faz pra ler? Como que faz pra ler? Deixa eu ler Phoebe Ela não tá deixando ler Eu tô tentando fechar o livro Ela já fechou o livro Mais três meses Phoebe Pss 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 Olha isso gente Ah Não tem condição Eu tenho vários pensamentos Eu tenho várias opiniões Eu tô com medo De compartilhar isso com vocês Eu tô com muito medo Mas olha gente Eu acabei de acabar renegados Eu vou lanchar Eu vou tomar um banhinho Já volto aqui pra conversar com vocês Pra mim vai demorar tipo uma hora Pra vocês vai demorar Questão de segundos Vai Já volto Um, dois, três e tchau Oi Eu literalmente demorei mais de duas horas Pra vir aqui falar com vocês Porque eu precisava de um momento Para pensar E é Como sempre Essa primeira partezinha aqui Eu vou fazer a parte com um spoiler do vídeo Caso você não queira spoiler de renegados Pule para este minuto que está aparecendo na tela Para você não receber nenhum spoiler Por logo que eu vou começar a falar de spoiler Eu te avisei Jesus O que pensar né galera A minha opinião mais geral do livro Eu obviamente vou deixar pra parte sem spoiler Mas É difícil falar Porque Cala a boca Luana Só fala do spoiler Vamos lá Esse é a anarquia estando vivo Oh Que grande choque Eu sou uma pessoa Que eu me orgulho em falar Que eu sou uma leitora burra Ouve o que eu tenho pra dizer Eu quase nunca adivinho o plot de livro É muito raro eu adivinhar Eu realmente sou uma ignorante lendo Eu Sério Parece que meus olhos se fecham Meus ouvidos também Eu falo assim Não quero saber de nada Só vou seguir em frente É o que eu faço Aí eu chego no fim e descubro Mas sério É muito raro eu adivinhar plot de livro Eu adivinhei o plot do Ace Basicamente quando me avisaram Que ele estava morto Foi um plot muito previsível Foi muito previsível Eu achei muito 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 previsível Eu acho que um dos únicos plots Que pra mim Não foram previsíveis Provavelmente foi O do Max Porque obviamente Ele tinha um poder Que não podia chegar perto Isso aí é falado Mas o fato dele absorver O poder dos outros Eu falei caraca Ok eu não sabia disso E foi tão bruxante O Ace Tá levitando Quando a nova Vai encontrar ele lá no final Cara foi muito bruxante Porque Caso você esteja aqui Só porque você gosta de spoiler Mas ainda não leu o livro Deixa eu te explicar O Max O garoto que absorve os poderes Ele foi usado Pra absorver o poder do Ace E derrotar o Ace Porque ele era muito poderoso Pelo jeito que eles falam O Ace ficou muito fraco Quando o Max absorveu o poder dele E tipo Essa absorção de poder Não é uma coisa Ai o poder vai voltar depois Não Se o Max absorveu o seu poder Ele tá pegando teu poder pra ele Tá roubando teu poder Ai eu imaginei Que o Ace Ia estar em péssimas condições O poder super fraco O cara tava lá levitando Eu falei ué E tem outra coisa O Ace Ele usava um elmo Que melhorava o poder dele Ele tava sem um elmo Que os renegados Pegaram um elmo dele Ah velho Sério O cara não tava fraco Qual o sentido Isso obviamente Vai ser mais aprofundado No segundo livro Mas me incomodou Porque eu imaginei ele super fraco E não Ele tava lá Ai de boa Falando do Ace A Nova sabia dele Cara Eu me irritei muito Porque eu queria uma revelação Eu queria que ela descobrisse Que ele tava vivo Porque o Ace É o tio dela Tio de sangue Tá Então imagina como esse chocante A Nova descobrindo Que ele tava vivo Mas não Ela sabia pelo visto Porque ela só chegou lá Tipo Ai os renegados roubaram teu elmo Vou pegar de volta Ai o Ace Eu sabia que você não ia me decepcionar Minha pequeno pesadelo Ah cara Minha pequeno pesadelo A gata esqueceu o português Meu pequeno pesadelo Esse final eu achei bem brojante Pra mim teria sido muito melhor Se o livro tivesse acabado Quando a detonadora Mata a nova barra pesadelo Ia ser muito mais interessante Que aí eu ia ficar muito motivada Pra ler o segundo Porque Ai esse fim do Ace Me irritou só O Adrian Coitado Gente Dá uma plaquinha de maior trouxa do mundo Pra ele O pobrezinho Tô com muita pena Ai sei lá Eu não teria que falar Eu tô meio estressada Eu não sei porque eu tô irritada com esse livro Porque tipo Falando de boa Eu não achei o livro ruim Longe disso Eu achei o livro maneiro até Só que Sei lá Eu achei muito previsível E Eu não sei porque eu tô tão incomodada De verdade Eu não sei Eu não sei te dizer porquê Mas aqui um ponto bem positivo O negócio da detonadora Que ela tinha matado a nova lá Eu achei muito interessante Eu achei bem feito Mas aí A gata da nova chega lá Sem um arranhão Teve uma explosão Eu acho que eu acabei de falar dos spoilers Porque tudo que eu tô pensando em falar agora Eu tenho que falar na parte sem spoiler Que é mais uma opinião sobre o livro Então eu acho que eu vou acabar essa parte agora Bem-vindos à parte sem spoiler Vamos lá Falar a minha opinião geral do livro Começando por Gente Eu não Não gostei do livro Tá Só pra deixar isso bem claro Eu não achei um livro ruim Longe disso Eu achei o livro maneiro Eu gostei do livro É só que Eu não sei Eu acho que Pra mim A principal coisa Foi a minha expectativa Porque muita gente Fala muito bem desse livro Fala que é incrível E eu sei Gosto Opinião Mas foram poucos os livros Que me indicaram muito Eu coloquei a expectativa lá em cima E não era tudo isso Entendeu? Eu, Luana Esperava um pouco mais desse livro A grande sensação que eu tenho Depois de ter acabado Renegados É que esse livro Foi uma grande introdução Pra realmente começar a história Nos próximos livros A grande maioria das perguntas Que eu tinha no começo do livro Eu continuo tendo Depois de ter acabado E eu tava falando sobre isso Na parte com um spoiler Isso não é spoiler, tá? Mas eu achei esse livro Bem previsível Em certos pontos Mas o que me decepciona Não é ser previsível É ter sido previsível Em plotes grandes Coisas que deveriam ser Um grande plot twist Eu adivinhei E eu falei isso Na parte com um spoiler também Mas eu sou uma leitora ignorante Uma leitora muito burra Eu leio o livro Sem saber o que tá acontecendo Eu gosto de ler o livro Sem saber o que vai acontecer Eu gosto de ser surpreendida sempre Eu não gosto de adivinhar Eu adivinhei quase todos Os grandes plots desse livro O que me deixa bem chateada Porque eu não queria O meu ritmo com esse livro Melhorou muito A partir do meio do livro Do começo pro meio Eu confesso que eu tava achando Meio chatinho Porque, sei lá Eu não tava gostando muito Mas aí a partir do meio pro fim Eu achei bem interessante E olha Eu sei que eu falei muito De Adrian Nova nesse vídeo Mas não vale renegados Esperando romance, tá? Porque não rolou Juro por Deus Eu presumo que vai ser Um slow burn Durante a série Porque eu não sei Quantos livros tem Mas, gente Juro Se você for ler renegados Pra ter um romance Entre Adrian Nova Não, não tem, tá? E eu tô falando isso Só pra avisar, ok? Porque eu não me importo Com o slow burn Eu adoro E eu não comecei a ler Renegados esperando romance Minha frustração com o livro Não foi isso, tá? Nem um pouco Eu só falei muito deles Porque eu gosto Quando o casalzinho Fica meio, tipo, Tímido Eu acho muito fofinho Pra mim, um dos pontos altos Do livro Continua sendo O desenvolvimento dos poderes Que, nossa Bato palma Achei muito maneiro A parte da biblioteca Que eu, nossa Pra mim Eu amei Foi uma das minhas Favoritas E uma mini parte No final do livro Que eu não vou contar Mas a parte da biblioteca Nossa Foi o momento que eu falei Meu Deus Quero saber o que vai rolar Eu fiquei muito interessada Nessa parte E sendo completamente sincera O final desse livro Não deixou muito curiosa Pra ler o próximo Eu achei meio broxante Mas eu achei broxante Porque eu adivinhei Se eu não tivesse adivinhado Eu teria achado Incrível Super maneiro E aquele é o segundo Agora Mas é Eu infelizmente acertei Dona Luana resolveu Por algum motivo Usar os dois neurônios dela Que tão sobrando Pra tentar adivinhar Ao final desse livro E eu consegui Não sei porquê Não foi intencional E é Eu amo o Adrian Meus amores Esse foi meu vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando sempre que Tudo que eu falei nesse livro Tirando qual é a história É a minha opinião Então caso você queira ler Renegados Não deixe a sua opinião Ser influenciada pela minha Vai lá ler Como se nunca tivesse ouvido Falar desse livro E tenha a sua própria experiência Essa aqui foi a minha experiência Lendo Renegados Se você gostou do vídeo Não se esquece Se inscreve no meu canal Ativar o sininho Se não perder nenhum vídeo Curte esse vídeo Porque me ajuda bastante Compartilhar com os amigos Que também gostam de livros E comentar aqui embaixo Se você já leu Renegados E você quer ler Se você já leu O que você achou Vamos conversar Me siga nas minhas redes sociais Porque eu tô sempre falando com vocês lá Eu sempre peço indicação de livros Sempre converso com vocês E eu amo conversar com vocês Então me siga lá Pra não perder isso E até o próximo vídeo, meus amores Amo muito, muito, muito vocês Beijo